Eu jamais, eu e você Tire suas mãos de mim, eu não me penso a você Vem caminando assim, que você vai me ouvir Pode estar sozinho, pode ser, vem aonde estou Não é isso, não é a dor Será, será que nada vai acontecer Será, será que é tudo seu amor Será, será que vamos conseguir vencer OUH 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 E caímos acordados, imaginando alguma solução Mas esse nosso rigorismo, não filma o nosso coração Será só uma imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo esse tipo? Será que vamos ser simples? Será que é tudo esse tipo? O que? 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 Valeu, obrigado pessoal Obrigado meu, é que o pessoal Quem quiser seguir a gente lá no Insta? Guilherme, Eduardo Cassolli Voz do Romulo Ventura Marca a gente lá no Story Ajuda bastante, tá?